Olá amigos, a gente está aqui reunido mais uma vez para discutir algum ponto importante sobre câncer de mama e hoje na nossa entrevista a gente está com o nosso amigo, o doutor Joaquim, que foi recém entrevistado em dezembro. O Joaquim ele é professor assistente na Escola Paulista de Medicina e no IBCC e a gente está fazendo esse bate-papo até como uma continuidade ao bate-papo que foi feito em dezembro sobre a relação de hormônio e câncer de mama, ou TH e câncer de mama, anticoncepção e câncer de mama. No entanto, quando a gente gravou isso em dezembro, dez dias depois saiu um artigo na revista do New England sobre anticoncepção e câncer de mama, então a gente achou que valeria a pena a gente retomar esse ponto porque vieram novidades nesse artigo e por isso a gente está complementando a entrevista prévia que vocês devem, vão acompanhar também. Joaquim, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. Hoje a gente está de novo com o meu amigo Rafael Kalix, que é Oncologista Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein e eu, Silvio Brumberg, que sou Mastologista do Hospital Israelita Albert Einstein também. Joaquim, logo depois que a gente gravou aquela sessão, veio uns dez dias depois desse artigo do New England e esse artigo ele é muito importante porque é um artigo com uma casuística imensa de quase praticamente duas milhões de pessoas que, pelo que a gente viu teoricamente, é um terço da Dinamarca, né, em termos de população e que isso traz alguns reflexos importantes em relação aos outros artigos, porque com uma casuística tão grande você consegue separar várias situações que são conflitantes nos outros estudos em relação à contracepção e o câncer de mama. porque sempre existem, obviamente, nesse também, a gente tem vários vieses nesses estudos, mas com uma casuística tão forte quanto essa, as evidências acabam falando mais alto. Então, Joaquim, queria saber se você quer comentar alguma coisa do que você viu, achou? É claro, com certeza. Esse estudo, que é o estudo dinamarquês que nós estamos falando, ele foi a maior corte de perspectiva já publicada em referente ao assunto, ou seja, contracepção hormonal e câncer de mama. Foi um estudo longo, ou seja, uma corte de mais de dez anos de evolução, você acho que pegou, como você falou, quase um milhão e oitocentas mulheres na faixa etária de 15 a 49 anos, que são, teoricamente, as usuárias de contraceptivos hormonais. E a grande novidade do estudo foi que, além dos orais, eles abordaram outras formas, que até então a gente só tinha poucos relatos de casos, sem grandes conclusões a respeito, que são as outras formas não orais dos contraceptivos hormonais. Eu acho que um ponto importante é o fato do, por ele ser até mais atual também, ele acaba contemplando novas formas de estrogênio e progesterona que os outros estudos não tinham e que sempre era uma indagação que a gente falava, olha, os estudos antigos eram realizados em cima de pílulas que a gente não usa mais hoje, né? E o que você acha, o que você achou de importante, que você gostaria de salientar em relação à anticoncepção hormonal oral, por exemplo? O que chamou a atenção pra você? Então, da anticoncepção hormonal oral, né, praticamente não mudou muito o risco que nós já tínhamos nos outros estudos anteriores. Está ali na faixa de 1.2 a 1.3 o risco relativo. Do ponto de vista das outras formulações, né, que ele avaliou tanto as formas injetáveis, os transdérmicos e os implantes, né, e o DIU com progesterona também, esse sim que trouxe grandes novidades em relação ao risco relativo dessas usuárias contra aquelas que nunca usaram contracepção em relação ao câncer de mama, né? Dentre esses, o que a gente destaca, né, que o estudo destacou, foi que os selos, os transdérmicos, os injetáveis, né, o risco praticamente não teve risco significativo. Agora, o DIU de progesterona deu um risco relativo de 1.2, ele foi estatisticamente significativo e que realmente traz esse alerta pras mulheres, né, mas a gente sempre gosta de ressaltar quando a gente aborda esse assunto, que apesar de ser um risco estatisticamente significante, quando a gente traz pra população geral, ele passa, o próprio estudo alerta sobre esse ponto, ou seja, é mais ou menos um caso de câncer a mais, secundário ao uso de contracepção hormonal, em quase 8 mil mulheres, né, ou seja, então, os benefícios da contracepção na gravidez indesejada, a gente sempre tem que ressaltar a importância, principalmente quando se trata em saúde pública, né? Tá, mas Joaquim, se hoje uma paciente te perguntar, posso tomar anticoncepcional oral, posso usar o DIU com progesterona, então tua recomendação continua sendo a mesma, não mudou nada com base neste estudo só? Perfeito, o risco, a faixa de risco relativo continua dentro do esperado, que do ponto de vista estatístico, apesar de ser significante, agrega poucos casos a mais na população geral, né? Então, é basicamente isso, e os benefícios, principalmente quando a gente cruza contra os malefícios da gravidez indesejada, né, e é extremamente significativo nesse ponto de vista. Vai, Joaquim, vamos dissecar um pouco mais o estudo. Em relação à faixa etária, por exemplo, existiu uma faixa etária pior ou melhor? Porque hoje, uma menina, por exemplo, de 15 anos, que tem um histórico familiar de câncer de mama, por exemplo, uma tia, uma avó, ou às vezes até a mãe, e quer fazer o desejo de contraceptivo hormonal oral, o que você recomendaria em base a esse estudo, em relação às mudanças que ele vê, em relação às faixas etárias? As faixas etárias sempre foi uma dúvida que a gente tinha, ou seja, a partir de quando que as pacientes poderiam usar contraceptivo hormonal, tá? Esse estudo, ele determinou algumas coisas importantes, né, que é principalmente o tempo de uso, né, ou seja, aquelas pacientes que usaram por menos de um ano, ou por mais de um ano, que interromperam, tá? Então, ele analisou tudo isso nesse sentido e ficou claro que tem poucas mudanças nesse sentido e que o fator hereditário, ou seja, o risco de câncer de mama, ele é pouco afetado com o contraceptivo, ou seja, o risco hereditário, ele continua sendo maior e o impacto do contraceptivo hormonal nessa população Então, é importante ressaltar, mas não é, assim, tão alarmante pra gente tomar condutas ou evitar o uso do contraceptivo hormonal. Agora, em relação ao tempo de uso, o estudo mostrou que o risco era maior pra quem usasse mais de 10 anos, né, se não me engano. De 5 a 10 anos. De 5 a 10 anos é a população onde o risco atingiu o maior risco relativo, digamos assim. Então, por isso eu te fiz a pergunta, se você pega uma mulher de 15 anos, que tem uma história familiar importante, obviamente que ela vai usar a contracepção até engravidar, imagina, pelo menos 10 anos, 25 anos, ou 30 anos. Então, que tipo de orientação, e que teoricamente, só pra enfatizar, no estudo fica claro que as pessoas que usaram mais de 5 anos tem um risco relativo aumentado, né, em relação a quem usasse menos, e na verdade aumenta quase 20% a mais, vai pra 1,38%, 1,38%, então, mas à medida, obviamente, que o tempo passa, depois de 5 anos que elas pararam de usar, o risco baixo. Eu acho, mas demora, é como se fosse até o carry-over, o efeito carry-over do tamoxisfeno, é. Então, assim, que recomendação você dá pra uma menina dessa hoje, quando ela tá sentada na tua frente no consultório? Como você idealizaria ou raciocinaria com ela pra sugerir algo? Então, nessa população, né, obviamente, com os contraceptivos hormonais, né, a gente tem que avaliar outros aspectos também nessa população, das doenças sexualmente transmitíveis, obviamente que a gente tem outros métodos não hormonais, né, que são importantes nessa faixa etária também, principalmente pra evitar as outras doenças sexualmente transmissíveis, né. O que a gente pode orientar, né, é, assim, eu, praticamente, a gente fica difícil a gente intervir nesse ponto, né, muito... É, uma pergunta difícil. É, eu, particularmente, eu não... É a tua ideia. É, eu não coloco objeções. Você daria... Eu daria o contraceptivo hormonal, tá, e orientaria contra as outras doenças sexualmente transmissíveis, que é extremamente importante nessa população. É que a sensação que eu tenho, por exemplo, quando a gente fala 1,2 vezes o risco relativo, então, ok, isso aumenta 20%, mas quando a gente tá falando dessa população, nós estamos falando de uma população, grosseiramente, com o risco mediano. Perfeito. Não de alto risco. Se é uma população selecionada por alto risco com base em histórico familiar, o risco dela ao longo da vida não é 10, 11, 12%, o risco dela ao longo da vida é 60, 70%. Perfeito. E óbvio que esses 60, 70% não estão concentrados nos primeiros 20 anos da vida dela. Eles estão espalhados... Mas estão ao longo da vida, perfeito. São mais precoces, mas estão espalhados ao longo da vida. Então, a pergunta é que durante os 15 aos 25% ela toma hormonioterapia, ok, vai aumentar relativamente o 1,2, o 20%, mas não é dos 70%, é de um risco menor. Perfeito. Então, assim, foi bom que você falou isso porque, assim, por exemplo, eu, o que eu faria? Eu recomendaria o que eu faço? Eu falo pra paciente, olha, eu sugiro que você não use em mais que 5 a 10 anos. Perfeito. Entendeu? Então, se ela começou com 15, paciente, ela vai ter que pensar em outro método de contracepção no futuro. Mas, assim, eu sempre coloco, a evidência hoje é que a médio e longo prazo você vai correr um certo risco, que eu não sei mensurar exatamente quanto, né, porque o teu risco genético, teoricamente, ele é muito maior, mas que não seria o recomendável. Então, acho que esse ponto é um ponto conflitante, mas que hoje em dia, com esse dado, eu acho que ele tem que ser considerado. É, só reforçando, assim, quando a gente fala nessa população de 15 a 49, né, que usaram ou terminaram recentemente, né, ou seja, o maior risco é no uso corrente, no uso atual, ou seja, ela está usando a pílula e aparecer com câncer. Isso é que realmente que é detectado como, teoricamente, um fator mais diretamente relacionado contra o contraceptivo. E o Silvio colocou muito bem, ou seja, até 5 anos de interrupção, esse risco ainda é considerado importante. Os outros estudos, tem um que mostrou, um publicado em 96, que era um estudo multicêntrico europeu também, que mostrou que até 10 anos esse risco relativo, apesar de baixo, ele era estatisticamente significante. E a partir de 10 anos, praticamente neutralizava como a população que nunca tivesse usado pílula. Então, se a gente pegar, fizer uma projeção de tempo, um paciente de 15 anos, usa pílula até os seus 30 anos, depois ela para, a partir dos 40 anos dela, que é quando começa a ter a maior incidência de câncer de mama, se ela está mais de 10 anos sem uso, o uso dela passa a ser praticamente da população normal, ou seja, então, isso são coisas que a gente tem que abordar, porque às vezes a paciente acha que usou pílula e o risco dela vai ser permanente. Não, não é assim que funciona, né? Um outro aspecto interessante, eu achei também, que por um lado, o anticoncepcional, ele aumenta um pouco o risco de câncer de mama, mas por outro, ele diminui relativamente um pouco o câncer de ovário, o câncer de útero, o câncer até coloretal. Perfeito. Esses são os outros benefícios, né? Então, assim, é difícil orientar uma moça, uma mulher jovem, que chega para mim, eu vou só me focar no câncer de mama e esquecer de tudo o resto. Perfeito, perfeito. Se você for ver mortes por câncer entre usuários e não usuários, é praticamente igual. Perfeito. Sem dúvida. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não exagerar essa informação do aumento de risco de 20%, porque isso é uma coisa relativamente pequena. É, do ponto de vista clínico, passa a ser... Não tem impacto, grande. Um pouco impacto. Mas, assim, obviamente que isso é importante quando você faz, está na anamnese, você faz a triagem familiar. Agora, outra coisa que é importante salientar são em relação aos monofásicos e aos trifásicos, né? Que parece realmente que o estudo mostrou uma diferença, mostrando que os monofásicos tinham risco até pior do que os outros. Certo. Então, talvez isso possa levar em consideração. E outra coisa é o uso do gestodeno ou do levonorgestrel. É. Mostrando que o gestodeno, que também é usado hoje em dia, ele pareceu um pouco pior. Quer dizer, obviamente, talvez esse tipo de minúcia não se fale com a paciente, mas quando você vai fazer a opção da prescrição, eventualmente você tem que fazer essas opções. E também, principalmente, os orais, que é de progesterona puro também, que praticamente nem muito estudo tinha avaliado, né? Eles mostrou com risco baixo, né? Ou seja, que são outras opções também, né? Se bem que tem a eficácia, são menores também em relação à gravidez indesejada, mas o risco também dele é baixo, né? Ou seja, são seguros em comparando com as combinadas. Em relação à escolha de anticoncepcional, nenhum de vocês dois trocaria a escolha de prescrição com base neste artigo? Deixar de usar a DIU pra passar a usar oral ou trocaria? Não, eu... Não, acho que não. Numa paciente, obviamente, sem câncer, né? Sem dúvida nenhuma, se ela é de risco padrão, nem me preocuparia. Uma paciente de alto risco com histórico familiar pra mama, vamos dizer assim, eu me basearia em algumas coisas. Eu, por exemplo, tentaria procurar um que não usasse gestodeno, quer dizer, me basearia na pouca evidência que tem. Porque eu acho que é o mínimo que eu tô tentando fazer pra favorecer a paciente. Agora, não que realmente lá no fundo eu acho que isso tenha um grande impacto, entendeu? Agora, eu acho que a grande revelação, um pouquinho, em acordo também com o estudo finlandês, que é do DIU, com o Lego no registral, que mostrava que tinha um risco 1.2, que também era uma população grande na Finlândia, e esse estudo da Dinamarca mostrou pra gente a mesma coisa. Mas aqui eu acho que assim, acho que tem que ir um pouco mais além, porque não é incomum a gente pegar paciente jovem, hoje tem bastante paciente jovem com câncer de mama, que vem com um quadro de endometriose, que também é bastante prevalente no universo feminino, é uma questão bem importante, e que quando a gente trata muitas vezes com hormonioterapia, que é o tamoxifeno, essas pacientes sofrem a beça durante os períodos menstruais, e uma das alternativas que a gente tem pra não, quando não vai fazer bloqueio hormonal com o análogo, é usar o DIU com progesterona. O que você acha dessa situação, Joaquim? É, essa é uma, é controverso, Silvio, porque os poucos relatos que a gente tem de paciente com câncer de mama, com o DIU com progesterona, né, obviamente que são poucos trabalhos, provou aumento da taxa de recorrência, tá certo? E isso é importante, principalmente no segmento, mas a gente tem que pesar muito o benefício, né, você colocou situações muito extremas, né, paciente com endometriose... Não, mas vamos pensar aquela paciente com cisto ovariano que começa a crescer por causa do tamoxifeno, que a gente vê com frequência um pouco maior também, e o cisto começa a crescer e chega a 4, 5, 6 centímetros, começa a ficar sintomática, alguma coisa tem que fazer, ou a gente bloqueia o ovário, ou a gente usa... Aí talvez o bloqueio seria mais adequado, né? Agora, essa reativação de focos de endometriose, eu acho que a qualidade de vida diminui muito, né, nessas pacientes usuárias de tamoxifeno com endometriose tratada, né? Porque, infelizmente, o tamoxifeno é agonista nesse endometro, né, nesses sítios endometro. Então, você pode ter reativação. Então, essas situações são aquelas situações muito particulares, né, que talvez bloqueio seria mais eficiente. Eu, particularmente, eu não aconselho usar DIU de progesterona para o paciente com câncer de mama. Eu tenho... Eu, praticamente, se o paciente... Se eu faço o diagnóstico da paciente com DIU de progesterona, eu oriento a retirá-lo, devido ao maior risco, né, e durante o tratamento eu não oriento a colocar o DIU de progesterona. E pacientes de alto risco em relação a esse DIU, pacientes com alto risco para câncer... Sem câncer, eu acho que... Só alto risco, você discutir é igual a pílula. É, igual a pílula. Eu acho que eu abordo da mesma forma, vejo os fatores riscos, benefícios, né, qual que ela melhor se adapta. Eu não vejo, assim, muito problema nisso, paciente de risco familiar, não. Então, eu sempre deixo claro que o risco dela, o mais importante foi o que você falou, Rafael, que ao longo da vida esse risco é muito, infinitamente maior do que esse pouco risco que os métodos contraceptivos hormonais acrescentarão na vida dela. É, o que eu acho, assim, obviamente, desse estudo, acho que é isso. O que eu acho que falta e que hoje está em alta moda é a testosterona. A gente não tem evidência nenhuma, porque em vitro a testosterona até, ela é boa para a célula mamária, porque ela atua no receptor de androgênio. Porque ela é antiproliferativa. E é antiproliferativa, mas assim, isso é em vitro e na realidade, eu particularmente, eu tento evitar porque a parte dela vai virar estrogênio e vai ter a ação justamente proliferativa. Então, eu acho que esse é um dado que ainda é uma interrogação e que, eu não sei, você tem alguma recomendada ou contraindicada? Não, não. Paciente com câncer, paciente com câncer. Paciente com câncer, considero contraindicação absoluta. É, eu também. Se paciente teve câncer, eu tenho contraindicado. Não é uma coisa que me preocuparia do ponto de vista de aumentar o risco para alguém que nunca teve câncer ainda. Isso. E só uma coisa que até recebi um e-mail ontem de um endocrinologista sobre isso, uma paciente em comum. A paciente teve um triplo negativo, foi tratada com quimioterapia, operada, operada e ela quer fazer reposição hormonal. E o endocrinologista me perguntou se não poderia dar nada uma vez que ela era triplo negativo. E o que você acha? Então, eu acho que em princípio não, porque ela teve um primeiro câncer de mama, ela tem um risco aumentado de ter um segundo e o segundo não necessariamente será um triplo negativo. Ela merece prevenção secundária e essa prevenção é feita, no caso dela, poderia ser feita com tamoxifeno. Aí você diz, não, mas foi triplo negativo, não vou dar na adjuvância tamoxifeno, ok, mas pelo menos não repõe hormônio, né? Porque aí já estimula o risco. Qualquer coisa, exato. Essa é a dúvida frequente dessas pacientes triplo negativas com a parte de terapia hormonal. Ou seja, apesar de ter evidências teóricas, mas não práticas, comprovando que mesmo quando ele diferencia para triplo negativo, em algum momento da carcinogênese, o estrogênio teve uma participação efetiva como um fator promotor da carcinogênese. O que era a felicidade do selecionamento do clome para virar receptor negativo. Ou seja, então, continua sendo contraindicação absoluta para qualquer medicação hormonal paciente com câncer de mema, independente da assinatura. Eu acho que é uma exceção onde caberia essa discussão, talvez, é aquela mulher que tem BRCA mutado, por exemplo, e teve um triplo negativo. E como o tratamento, ela faz uma mastectomia bilateral e retira os ovários. Nessa mulher que teve um triplo negativo, que está tratado, teoricamente está curado, e não tem tecido mamário sobrando, e não tem ovário, e é jovem, talvez nessa mulher da reposição hormonal não seria contraindicada. Assim, os estudos que tem são em caráter preventivo. Preventivo. É, pacientes sem câncer. E riscos, não tiveram câncer. A literatura, ela é muito escassa nesse sentido, porque os trabalhos, poucos trabalhos que tiveram com reposição hormonal, que são mais antigos, todos foram abortados, porque as pessoas estavam recorrendo muito frequentemente. Então, assim, pelo menos a minha... eu estou de acordo, eu tenho contraindicado formalmente. É, porque, obviamente, você vê muito, porque apesar de você fazer, por mais cirúrgico que você seja, do ponto de vista de tratamento, numa paciente com câncer, por mais ter sido mamário, você não tira tudo. Você não tira 100%. E até as células, as micrometáceas circulantes também, taquiescente, você pode reativar isso aí. Então, eu faço uma contraindicação absoluta mesmo nessas situações que você colocou. Eu não oriento nenhuma medicação hormonal nessas pacientes. Obviamente que a gente tem como tratar os sintomas da menopausa, sem ser hormonais, obviamente que não são tão eficientes como os hormônios, mas a gente dá uma melhorada na qualidade de vida das pacientes sem precisar correr esse risco que eu acho extremamente importante. Tem uma consideração a mais? Acho que não, acho que é isso. Basicamente é isso. Joaquim, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço pela tua participação. Obrigado. Obrigado, Rafael. É isso, pessoal. Até mais.